Olha a chuva descendo aí gente, haha, eita caramba, olha a rua aí gente, os carros já estão vindo pra cá, opa, a chuva em Bangu, primeiro domingo do ano Vamos ver como é que está aqui o tempinho gente Eita caramba Olha aí gente Olha só pra isso Olha só Bem cheio, olha Vamos dar uma olhadinha pra lá Olha 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 Caraca, olha só Olha só, justa Olha só 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 Olha só